Música Trabalhadores fecharam a estrada que dá acesso a refinaria de Manaus no Distrito Industrial, foi hoje pela manhã. A rua foi fechada por volta das 6 horas, quando as rotas foram impedidas de passar e trabalhadores de uma empresa de gás tiveram que seguir a pé. Pelo menos 700 trabalhadores da refinaria de Manaus cruzaram os braços durante o protesto. Então a empresa já quer usar, já quer tirar o valor de transporte do trabalhador, já quer ferir banco de hora, ela não quer pagar mais hora extra, ela quer reduzir o salário dos trabalhadores. Além do pagamento dos benefícios, os trabalhadores também reclamaram que a empresa já começou a aplicar as mudanças na reforma trabalhista. Se a reforma fosse boa para o trabalhador ganhar mais, produzir mais, eu não estava nem aqui hoje. Agora o que eu fico triste é que a Petrobras sobe o dia todo dia, gasolina todo dia, petróleo todo dia, e na hora de aumentar o salário do trabalhadores, não aumenta, faz rebaixar. Caso não tenha acordo com a Petrobras, o sindicato da categoria promete uma nova paralisação. A polícia prendeu dois homens e uma mulher acusados de matar o motorista de um táxi-frete na semana passada. O crime aconteceu em um sítio abandonado na BR-174. O motorista do táxi-frete, Alexandre Luiz Aragão de Melo, havia sido dado como desaparecido. Ele sumiu na semana passada. Quando a irmã dele comunicou o desaparecimento pelas informações que ela prestou, a gente já tinha uma ideia mais ou menos do que pudesse ter acontecido e como realmente ocorreu. O corpo foi encontrado no sábado em um ramal na BR-174. E a polícia prendeu Matheus dos Santos Barbosa, de 25 anos, Paulo Sérgio Bastos de Souza, de 28, e Tainá dos Santos Lira, de 22 anos. Eles foram presos por latrocínio, roubo seguido de morte. Eles estão presos preventivamente. Inclusive, em enaltecer e elogiar a postura do Judiciário e do Ministério Público, que bem rápido, entendendo a gravidade, decretaram a prisão preventiva. Eles vão ficar um bom tempo presos porque o latrocínio, a pena mínima é de 20 a 30 anos. Só aqui nós temos dois latrocínios com duas penas mínimas de 20 anos e daria 40 anos de prisão no mínimo. Eles roubaram o carro e mataram o motorista de táxi-frete, Alexandre Luiz Aragão de Melo, para usar o veículo e matar outra pessoa. Tudo iniciou quando eles teriam um desafeto, que seria o seu Emiliano, que morreu no dia 10. Eles teriam desafeto, mas que para isso eles precisavam roubar um veículo, que seria uma picape. Os três foram levados para os centros de detenção provisória da capital. Uma criança de dois anos e 11 meses morreu afogada na comunidade Serra Baixa, no Açutuba, em Iranduba. Samuel Nascimento Lopes estava com a mãe e a tia. Em um descuido da família, ele foi parar no Igarapé e já foi encontrado logo em seguida, sem vida. E um homem, supostamente um colombiano, foi executado na noite de domingo no centro de Manaus. Um homem conhecido como Júlio, que seria colombiano, foi baleado por volta das sete e meia desse domingo, no centro da capital. Foi em frente a esse restaurante. De acordo com testemunhas, um carro, modelo Celta, veio aqui na contramão pela José Paranaguá, se aproximou da vítima que estava sentada aqui neste local e efetuaram vários disparos contra o colombiano. Os criminosos fugiram sem ser identificados. O homem foi socorrido por populares e levado em um táxi para o hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, mas não resistiu. O caso é investigado. Daqui a pouco, polícia procura por mãe e filha desaparecidas na zona leste de Manaus. E ainda, Ipahã investiga quem e o que causou derramamento de óleo na região do Tarumã. Nós voltamos já. Música Música